Hi, Clays! Good afternoon! How are you? Na hora de hoje nós vamos aprender mais alguns animals e depois vamos fazer um quiz com todos os animals que nós aprendemos até agora e vamos encerrar este conteúdo, ok? Então, olha só, olha o que nós temos aqui. Rhino. Repeat. Rhino. One more time. Rhino. Ok, very good. This is hibow. Repeat. Hibow. One more time. Hibow. Okay, hibow. Very good. This is snake. 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 Okay, one more time. Snake. very good this is gorilla repeat gorilla gorilla very good, agora vamos lá, vamos lá fazer o quiz, praticar todos os érimos que nós aprendemos nas nossas aulas, na aula de hoje é só, agora nós nos vemos na próxima semana, bye bye! Tchau!